A Inove Students foi fundada no ano de 2021 por um grupo de estudantes da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Uberlândia, com o conceito de economia criativa, visando promover a relação entre tecnologia, inovação, cultura, criatividade e sustentabilidade. Atuando no ramo de educação, a Inove Students tem como missão oferecer produtos e serviços de ensino com qualidade e garantia de absorção de conhecimento para os nossos clientes. Visamos ser uma empresa competitiva de forma abrangente no segmento de ensino, com produtos e serviços que gerem valor percebido para os nossos clientes, tendo como valores ética, qualidade, respeito, inovação e incentivo à cultura. Através de uma pesquisa feita por uma plataforma online, constatamos que 74% das pessoas que responderão o questionário e cursam ou cursaram o ensino superior, acreditam que o conteúdo ministrado no ensino remoto seja insuficiente. Entre as dificuldades estão listados ritmo do professor, complexidade da matéria, dificuldade em interagir com o professor e metodologia de ensino. Essas dificuldades representam 69% dos problemas. Com base nisso, o nosso negócio consiste em uma plataforma educacional de modo digital, ou seja, 100% online, tendo como enfoque o reforço didático e pedagógico para os discentes, das mais variadas áreas, no qual poderá ter início desde o ensino médio ao ensino superior. Esta plataforma digital disponibilizará ao usuário conteúdos e didáticas indispensáveis através de aulas gravadas, aulas ao vivo e chats instantâneos, onde os alunos poderão sanar todas as suas dúvidas referentes ao conteúdo ministrado. Além disso, vídeos explicativos, arquivos em PDF, salas interativas com várias dicas de livros, filmes, sites, tudo o que possa facilitar na absorção do conteúdo do aluno para com a matéria estudada. Apresentamos a você a 4YouStudy, um produto digital feito para você que tem fome de conhecimento de qualidade. A 4YouStudy foi desenvolvida com o propósito de preencher as lacunas deixadas pelo ensino à distância, com diversos materiais de estudo interativo. Com o 4YouStudy, você pode estudar em qualquer lugar, com um aplicativo de excelente interface, que garante a você alta produtividade, um serviço sério e inédito, e as aulas com professores renomados e um preço bem acessível. Faça o download do aplicativo na sua loja de aplicativos preferida, faça o cadastro e concorde com os termos de uso. O serviço será pago. Então, para que o aluno possa ter acesso, é preciso que haja a assinatura efetivada. E pronto! Já está habilitado. O aluno terá 30 dias para experimentar o aplicativo de forma gratuita, e após o período de teste, poderá escolher a melhor forma de pagamento através do cartão de crédito ou boleto bancário. O aluno poderá também optar pela assinatura mensal ou anual. E para o plano anual, contamos com valores promocionais. Além disso, contamos com um projeto de inclusão social, onde disponibilizaremos algumas bolsas parciais e integrais para distribuir para pessoas com baixo poder aquisitivo. O usuário também contará com uma área de suporte que poderá ser online através do chat ou pelo telefone para solucionar dúvidas, dar sugestões ou avaliar os professores. Inove Student. Construindo o futuro.